Aí galera, aqui é Igor Cavaleira e eu vou estar fazendo a trilha do Desalmados com o Mix Hell. Eu venho de uma escola que, desde moleque, eu sempre fui do lado mais negro, assim, da força. Trilha sonora de filme, eu acho que todo músico algum dia ele sonha com isso, sabe? Eu lembro de pegar o pivetinho ali, a trilha sonora do Flash Gordon, que o Queen fez, e falar, um dia eu quero fazer isso aqui, e não simplesmente chegar e falar, puta, tem um filme que tem a minha música, como tem vários filmes que já usaram coisa do Sepultura, do Neobomb. Usar a música é legal, pode ter aquela cena que cabe uma música que você fez que se encaixa, isso também é legal, mas você, de repente, fazer uma trilha assim, eu acho que isso é uma coisa que todo músico, em algum momento, ele sonha com isso e é legal pra caralho. Tá envolvido hoje em dia com um projeto como o Desalmados, pra mim é do caralho, assim, tá tendo cada vez mais gente com peito e com coragem pra fazer cinema desse jeito. De trilha, o que eu acho legal de tá mostrando é realmente esse lado de mais dark mesmo. Não só na parte de tá colocando sons que são altamente desagradáveis, mas também de colocar, de repente, algumas bandas que ninguém colocaria pra, de repente, você tá dentro de um cinema e ouvir, eu acho que isso é legal pra caramba. Tem bandas hoje que são praticamente totalmente inspiradas por trilhas de filmes, e isso mostra a importância da música dentro do cinema. Quando eu tô na bateria, eu meio que viro um Exu, assim, que toco, e os moleques que tão lá no Mosh Pit, eu vejo que os caras tão se quebrando e tão se perdendo dentro da música, e acho que se eu puder fazer isso também dentro do filme, eu acho que isso é o legal.